Boa tarde, pessoal. Eu sou Monize Patiches, sou a gerente da conta da FGV no Emes. Para quem não conhece o Emes, o Emes é uma plataforma de informações, de inteligência, que reúne informações de empresas de capital aberto, fechado, indústria, então setorial, análise, tendências de diversas fontes e dados macroeconômicos de países, tá? Eu vou ensinar vocês como utilizar esses três pilares, empresa, setorial e país, e se vocês tiverem qualquer dúvida, tem um campinho questions aí no webinar, e vocês podem acionar até se tiver alguma falha de comunicação, se tá aí o webinar, algo do tipo, eu peço para, por favor, vocês avisarem a gente ali, tá bom? Então, eu vou começar. O Emes, ele está há mais de 25 anos no mercado, os nossos clientes, eles são tanto empresas, universidades no mundo, governo também, banco, então a gente tem uma presença global, escritório em vários lugares do mundo, e nossa carteira de clientes também é global. Esse é o overview da empresa, e agora eu vou começar a utilização da ferramenta mesmo. O primeiro ponto, a minha ferramenta aqui, ela está em inglês, então eu vou mudar para português e a gente vai utilizar em português, que eu acredito que atenda o maior número de pessoas, tá? Se a gente deixar um mouse aqui sobre Miami, e vier em Account Settings, aqui vocês vão ter o idioma da interface. A partir do momento que você selecionar aqui português, você não precisa fazer nada, ele já atualiza automaticamente, então só de clicar em português. Então, aqui eu mudei para português, e as abinhas agora estão em empresas, setores, países, está tudo em português. Vai ter uma diferença na plataforma de vocês, como eu estou no meu login, eu vejo essa abinha e vocês não vão ver. Isso é um piloto nosso e não é para ver realmente nenhum cliente, é só a gente que trabalha na empresa, ok? Então, começando, eu vou mostrar as ferramentas que eu acho que vão ter mais utilidade para vocês. A primeira das ferramentas que eu queria mostrar na parte de empresas, é o classificador rápido. Então, só deixando o mouse sobre a aba empresas e clicando em classificador rápido, a gente vai ser redirecionado para essa ferramenta. O que acontece? Aqui, a gente tem todas as empresas que nossa base traz, são seis milhões de empresas, mais de seis milhões de empresas, aqui é possível ver o número, tá? Então, mais de seis milhões. E aqui está a China, a Arábia Saudita, a Taiwan, enfim. Todos os países, a gente é focado em mercados emergentes, tá? Então, aqui, todos os países que nossa base traz a informação estão aqui selecionados. Então, você consegue ver as empresas e as informações que eu vou mostrar a seguir de todos esses países, tá? São 130 países. Se você quiser, por exemplo, ver só Brasil ou ver só Argentina, você seleciona aqui. Eu vou deixar só Brasil para a gente ter ideia de quantas tem no Brasil. Vão ser 336 mil, um pouquinho mais. Então, eu mudei aqui para Brasil. Então, no Brasil, a gente tem 336 mil empresas, tá? Cadastradas. Então, aqui, vocês podem ver que já atualizou para as empresas do Brasil. Então, já são nomes mais familiares. O bacana é que dá para vocês verem empresas de várias regiões do mundo, tá? E ter esse ranking também. Eu vou utilizar Brasil como exemplo, mas tudo que eu quiser se aplica para os outros países também. Então, aqui eu fiz um filtro e filtrei só Brasil. Se eu quiser filtrar por cidade, eu também consigo. Então, eu clico aqui em cidade e vou digitar, por exemplo, São Paulo. Eu digitei São, ele já mostrou todas as opções. Então, eu posso selecionar aqui São Paulo. Eu posso selecionar São Luís. Eu posso selecionar diversas cidades, tá? E isso vai apresentando como um filtro, funcionando como um filtro, tá? Então, São Paulo, São Luís, eu posso colocar quantas cidades eu quiser aqui. Outra maneira de você buscar por filtro regional seria você clicar aqui em adicionar mais e colocar estado e região. A partir do momento que você seleciona estado e região, ele apareceu aqui do lado. E aí você pode fazer filtros por estado, por zona. Então, isso é um jeito mais fácil de você não ficar buscando cidade-cidade. Buscar por estado e regiões, tá? Então, aqui um outro filtro que também é muito utilizado é o do setor. Explicando um pouquinho dessas três classificações que estão aqui embaixo. M14, NICS e KINAI. O que acontece? Quando o KINAI é uma classificação do IBGE, é muito granular. Então, se, por exemplo, você tá olhando a agricultura, é um setor muito abrangente. Se você clicar aqui em KINAI, a agricultura, ela vai estar dividida em várias classificações, como, por exemplo, produção de milho, produção de trigo, cultivo de cereais. Então, deixa aqui eu clicar, mostrar o depara. O EMIS, eles são 14 classificações. Então, o EMIS para um KINAI é um depara do quê? EMIS é só agricultura. Então, se vocês selecionarem agricultura, é muito mais abrangente. Se vocês quiserem algo muito mais granular e específico, aí a classificação do KINAI, que é a do IBGE, né, vai ser muito mais granular. Então, deixa eu achar aqui milho. Ele não tá aparecendo agora. Acredito que é algum bugzinho. Da minha internet. Deixa eu só remover aqui. Pronto. Então, aqui, como vocês podem perceber, ele traz, assim, plantação de soja, plantação de feijão e ervilha. Então, é muito mais granular. Trigo, milho. Isso tanto para o KINAI, quanto para o NICE, tá? Qual que é a diferença, tá? Então, agora eu tô mostrando o KINAI. Agora funcionou os dois. Foi só um bugzinho. O que acontece? O KINAI é a nossa classificação do IBGE. Então, no Brasil, a gente consegue usar a nossa classificação do IBGE. Agora, como a gente tem países de emergência, e aí você pode querer ver os setores na China, a gente transformou todo o nosso KINAI para NIX também. Então, a gente tem a classificação NIX, que é um depara da classificação norte-americana. Então, elas são muito granular. E o M é mais abrangente, tá? Então, aqui você tem um exemplo disso. Vamos supor que eu quero filtrar agora por agricultura. Então, deixa eu voltar aqui, M14, e vou filtrar por agricultura. Cliquei aqui. Ele já vai fazer a atualização aqui e me trazer as empresas nesse segmento, no segmento de agricultura. Então, antes eu tinha 336 mil empresas e agora eu estou com 11 mil empresas, tá? Porque eu fui filtrando por segmento. Outros filtros que você consegue colocar no seu ranking de empresas são de faturamento, de ativos, de lucro. Aqui a gente está olhando milhões de dólares, mas isso também, as escalas, você pode alterar, tá? E o ano mais recente. Mas você pode alterar ali em cima. Se você quiser ver outros indicadores, como elitida, aí eu sugiro vocês clicarem aqui em adicionar mais, tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho os filtros. Então, aqui, EBITDA, receita líquida, market cap, número de entregados. Então, aqui, só para vocês darem uma olhada, empréstimos, dívida líquida. Então, aqui, os indicadores que a gente tem, tá? Que podem funcionar como um filtro. Então, aqui, se você quiser, por exemplo, colocar número de funcionários, de empregados, você seleciona o quadrinho, aplicar, tá? Então, ele entra aqui. E aí, você pode usar tanto essa reguinha aqui, então, para colocar o mínimo ou o máximo, ou inserir valor específico. Clicando aqui, você consegue inserir, ah, 52, o número mínimo de funcionários. E aí, ele vai atualizando, ok? Uma vez que você inseriu todos os filtros que você quer, eu vou deixar um pouquinho mais aqui, vou tirar esse filtro, porque eu quero mostrar um pouco mais de resultados. Então, aqui, 11 mil resultados. Uma vez que você fez todos os filtros e esse ranking aqui, tá da maneira que você quer, aqui, a gente tá olhando por receita o ranking, mas dá também para mudar o indicador que você quer. Bom, coloquei todos os filtros, vou clicar aqui em busca. Por quê? Porque aí, ele vai me redirecionar para essa tela que eu consigo exportar. Então, aqui, eu tenho esse botãozinho para exportar para Excel, tá? Então, eu consigo aqui visualizar os critérios, então, os filtros que eu coloquei. E aqui, eu posso exportar. Então, quando eu cliquei nesse botãozinho exportar, veio essas abinhas, informação da empresa, dados financeiros, ratios e dados de mercado. Eu vou clicar aqui em informações da empresa. A gente vai ter aqui todas essas colunas, tá? Você pode exportar todas de uma vez. Então, eu quero, realmente, que todas essas colunas saiam no meu relatório. Então, você clica nesse segundo botão aqui. Então, aqui, você vai ter todas as colunas que vão ser exportadas. Agora, caso você queira selecionar uma por uma, só queira algumas, aí você clica nesse primeiro botão. Só as que tiverem nesse quadrante aqui que vão ser exportadas, ok? Então, aqui, informações da empresa. A gente tem estado, região, telefone, uma série de informações aqui que a gente vai exportar. Em dados financeiros, a gente pode exportar o balanço completo, é isso que eu vou fazer aqui. Também só de exemplo, tá? Depois vocês explorem bastante essas colunas, tem muita informação. E aqui, vocês podem também selecionar os anos que vocês querem exportar do balanço. Vocês podem exportar só a DRE. Então, assim, tem muitas opções, isso é bem customizável. Clicando aqui em ratios, vocês também conseguem selecionar os indicadores e exportar. Como eu estou utilizando o meu centro, eu vou deixar só informações da empresa e dados financeiros, mas tem também dados de mercado, valor de ação, enfim. Uma coisa muito importante, você clicou aqui em enviar, ele está pensando aqui do lado, ele vai fazer o download do Excel e eu vou mostrar para vocês. Mas, enquanto isso, eu quero mostrar um ponto muito importante. Como a gente é uma base de dados, a gente limita um pouco a exportação para não ter nenhum robô que venha e faça download da nossa base inteira, tá? Então, por isso, quando você vai exportar, você vai exportar sempre de mil e mil empresas. A gente nota que é um número razoável, porque as pessoas não fazem uma busca tão grande assim que vai ter muitos milhares de empresas. Então, mil a gente acredita que é um número razoável. E o trabalho é muito simples, aqui já está do um ao mil. Então, do mil e um ao dois mil, você só muda a linha e enviar de novo. E assim por diante, do dois mil e um ao três mil, enviar. Então, as colunas já vão estar aqui selecionadas e o Excel vai sair da mesma maneira, tá? Então, não é uma coisa que vai dar muito trabalho. Em segundos, vocês têm todas as empresas, mas é uma limitação da nossa plataforma para não ter nenhum robôzinho que faça download de tudo, tá? Então, aqui eu acredito que vocês conseguem ver o meu Excel com as empresas e com as informações aqui que eu selecionei. Eu queria que viessem no meu Excel. Então, funcionários, cidade, estado, endereço, parque, site, e-mail, enfim. Todas as informações, aqui a receita, ativo, estoque, tá? Então, aqui ele vai dar também, que está em milhões de dólares, tá? Então, ele dá também a escala aqui em cima do Excel. E aqui os dados, né? Que a gente selecionou para exportar. Então, aqui estão os dados. E a fonte, então, de onde é? Do Diário Excel de São Paulo, da CVM. Então, aqui a gente tem a fonte desses dados financeiros que a gente trouxe. Uma coisa muito importante. A gente tem dados de empresas de capital aberto e fechado, mas existem empresas que não divulgam o balanço delas, tá? Então, o que acontece? Com essas empresas que a gente não consegue, em todos os nossos provedores de informação, todos os nossos parceiros, a gente contratou uma empresa para fazer uma estimativa. Então, um dado que vocês sempre vão ter das empresas é a receita. Aí eu vou mostrar aqui. Mesmo que vocês estão vendo aqui, os campos estão todos como não aplicável. Porque ela não divulgou. A gente não tem, mas a receita vocês têm aqui. Por quê? Porque a gente contratou uma empresa para fazer essa estimativa. Então, localização, região, uma série de dados, segmentos da empresa e constrói essa estimativa. E aí, aqui vai estar bem claro que é estimator. E aqui também, fluxo, estimated revenue. Então, você vai ter indicando que só uma estimativa aqui não é real. Ok? Então, essa é a listagem que eu gostaria de mostrar para vocês do QuickSpring. Agora, eu vou mostrar um pouquinho de perfil de empresa. Então, se vocês quiserem ver o perfil de uma empresa, e vocês estão, por exemplo, olhando ela aqui, vocês podem só clicar e ele vai redirecionar para o perfil. Mas se vocês não querem, não estão com ela numa listagem, não querem fazer uma listagem para achar a empresa muito fácil, usar esse buscador aqui. Então, você digita, por exemplo, o Vale. Ao digitar Vale, ele vai trazer todas as empresas que citam a palavra Vale e também alguns segmentos. Olha, mineração, liderute, quem, quem. E até publicações, tá? Então, aqui a gente pode ver que são empresas, né? Como esse símbolo de prédio são as empresas, esse símbolo é indústria. Então, setoriais. E aqui são publicações, tá? E eu vou selecionar aqui a Vale. Você também tem um outro ponto importante, vocês também conseguem buscar empresas pelo CNPJ, tá? É só não pôr ponto, ação nenhuma, só o número mesmo. Então, vocês podem digitar 0, 5, ME, e ele vai trazendo as empresas que começam com esse CNPJ, tá? Também é uma outra maneira de buscar. Então, eu entrei aqui no perfil da Vale. Quando eu entrei, eu já vejo aqui algumas abinhas que também vão estar mostradas, vão ser mostradas aqui embaixo. Então, balanço, notícias, relatórios, empresas similares, deals de M&A, que são fusões e aquisições, e uma análise de crédito. Então, aqui a gente tem as informações corporativas, endereço, os principais produtos, segmentos, número de funcionários, capital registrado, nome anterior. Uma coisa importante, aqui a gente tem esses dados, você pode ver, ah, 2014, 2017, número de funcionários de 2018, estado atualizado. Na verdade, não, tá? Essa empresa foi atualizada em 9 de maio deste ano, é que ela não divulgou uma informação diferente, por isso, essa informação que a gente tem é a última, tá? Aqui você vai ter dados financeiros também, esse gráfico, ele é interativo, conforme você vai clicando, tá vendo? Ele vai mexendo, você exporta para Excel. Aqui a gente tem os principais executivos, se a gente clicar aqui, a gente vê mais executivos também, a composição acionária, as subsidiárias, empresas similares, então te dá um overview do mercado da empresa, os dados de mercado, trabalho, né? Como tem ação, papel aberto, então aqui você tem os dados de mercado, os documentos financeiros, então, os balanços, o CVM também estão aqui. Descendo, a gente tem uma pontuação financeira de acordo com esses principais indicadores, a gente tem os últimos dias, os últimos negócios de fusão e aquisição, as últimas transações, notícias, então notícias que citem a Vale, olha, como é a Vale, se você for ver, todas são de hoje, tá? Mas de empresas menores, sempre que sair, a gente vai monitorar, mas não necessariamente tem tantas notícias diárias assim. E relatórios. Aqui vocês podem ter tanto relatórios financeiros, né, como esse da CVM, quanto, por exemplo, do Banco do Brasil. Vocês podem ter consultorias que fazem relatórios da empresa. Então, se você clicar aqui em ver mais relatórios da empresa, eu vou abrir aqui numa nova guia, vocês conseguem ter algumas recomendações de relatório. Então, clicando aqui, a gente vai ter relatórios da Vale, do Banco do Brasil, pode ter de alguma consultoria, isso para empresas grandes, tá? Então, aqui da FIT, LCA, então, aqui a gente tem alguns relatórios focados na empresa e também relatórios setoriais aqui do lado. Então, transporte, siderurgia, steel methods, então, aqui eles vão dar algumas sugestões de relatórios. Todos os campinhos que eu estava mostrando aqui, que é o overview, eles também vão estar aqui. Então, se você quiser ir direto para a notícia, se você quiser clicar aqui direto em balanço, selecionar balanços de outros anos, é aqui que você vai fazendo. Nessas avinhas, eles são os lugares mais focados, né? Nesse tipo de informação. Então, você pode pôr os balanços por quarta, né? Trimestrais. Aqui no padrão que estiver disponível, então, banco de volume, balanço diferente, aqui você pode mudar esse padrão que a gente tem e ver exatamente como eles divulgaram. Tem uma série de opções aqui, inclusive, de selecionar mais períodos, tá? E aí, exportar o balanço completo, todas as linhas em Excel. Relatórios eu já mostrei um pouquinho, notícias também, você vai ter todas as notícias da Vale. Empresas similares é um campo muito bacana, porque vocês conseguem aqui, eles já trazem empresas similares pelo Kinar, mas, por exemplo, você não quer fazer essa comparação com a CSN, e só de você deixar o mouse aqui em cima, você pode excluir essas empresas, adicionar outras. Então, por exemplo, eu quero comparar a Vale com a Petrobras. Eu digito Petrobras, dou um Enter, aqui vai me trazer alguns resultados, e vou selecionar alguns aleatoriamente, só para mostrar de exemplo, tá? Aplicar e aí isso vai ser atualizado com as informações que eu selecionei. Então, eu pus Petrobras, eu pus Braskem, aqui ele já atualizou. Dá para vocês também mudarem os dados que estão sendo apresentados aí nessa tela, tá? Então, aqui podem selecionar outras colunas, assim, são muitos indicadores, tá? Como vocês podem ver. E vocês podem, inclusive, salvar aqui um modelo para vocês, tá? Para sempre mostrar os mesmos indicadores que vocês olham para todo mundo. Então, aqui é para vocês terem um overview do segmento, então acompanhar algumas indústrias de uma maneira muito customizável. Aqui vão ter os de difusão e aquisição da Vale, tá? Então, clicando aqui a gente tem acesso a isso. E uma análise de crédito, que eu até vou mostrar isso de uma outra maneira, pelo Report Builder, que é a ferramenta que eu vou apresentar a seguir. Então, aqui a gente tem a análise de crédito, todos esses campinhos que eu mostrei. Vamos supor que vocês gostariam de ver todos, fazer um relatório bem específico da empresa, com bastante profundidade. O que eu recomendo vocês utilizarem? Essa ferramenta aqui, Report Builder. Se vocês clicarem aqui, ela vai estar em qualquer aba que você tiver, tá? Em qualquer aba que eu digo, essas aqui de cima, balanços, notícias e relatórios dentro de uma empresa. Então, aqui a gente tem essas mesmas abinhas e a gente pode selecionar quais colunas a gente quer ver dessas abinhas. Eu vou deixar no formato padrão. Também dá para criar um modelo aqui e também peço que depois vocês explorem todas as colunas porque são muitas colunas e é bem customizado. Como eu já fiz um em Excel, agora eu vou exportar em PDF para a gente dar uma olhadinha. Mas dá para exportar em Excel e aí o dado fica bem trabalhável para vocês, né? Que eu acredito que para trabalhos, para apresentações, o Excel seja melhor para vocês trabalharem no dado. Então, aqui fiz a exportação em PDF e rapidamente eu tenho um relatório de 27 páginas. Então, aqui o relatório da Vale, aqui vai estar o INSS, como eu vou passar o relatório todo para vocês, eu não vou focar no INSS. Então, aqui tem os dados da empresa, endereço, contato, CNPJ, a classificação dela no NICE, que é o correspondente norte-americano do PIC-9, uma descrição de negócio, de principais produtos, a pontuação financeira, os principais executivos, composição acionária, aqui são os principais indicadores financeiros dos últimos quatro anos, tá? Os últimos negócios de fusão é a aquisição, IPO, então, aqui relacionados, tá? Aquisição, barraio. Aqui a gente vai ter empresas similares, na manufatura de aço, ferro e não ferrosos, e aqui na mineira estamos de ferro, então, a gente está nos dois segmentos. E o balanço financeiro dos últimos cinco anos, tá? Ficou a coluna. O balanço contato também, tá? Fuxo de caixa, lucratividade, eficiência, valuation, alavancagem. Então, assim, um relatório bem completo. Aqui a gente vai ter as notícias. Todos esses links em azul, se vocês clicarem estando logados na plataforma, vocês vão ter direcionados para as fontes, tá? Então, aqui, olha, duas, três, vão ter, assim, cinco páginas de notícias, das últimas notícias da empresa, então, dá para você ter um overview e é muito rápido baixar esse relatório. Então, aqui são todos os negócios, tá? De M&A e ICM, então, ali eram apenas os últimos, e aqui são todos, e as intenções também. E aqui a gente tem a análise de crédito que eu fiquei de mostrar, então, uma análise de benchmark, de tendências. Então, aqui, a gente tem uma pontuação financeira, é possível setar os seus parâmetros. Aqui vocês conseguem ver qual foi a pontuação, qual foi a metodologia, se o indicador teve um aumento, se diminuiu esse indicador, se se manteve. Então, aqui tem as escalas também, ele mostra qual que é o risco, uma análise da empresa com o segmento dela, então, de zero a 100, como ela está nesses indicadores relacionados ao segmento. Então, aqui é uma análise muito completa, tá? Essa análise de crédito, e é muito fácil vocês fazerem esse relatório. Então, é uma ferramenta que a gente recomenda altamente para vocês. Da parte de empresas, é basicamente isso, agora eu vou passar para a parte de M&A, ok? A parte de M&A, ou seja, fusões, aquisições, está aqui no MSG Watch, então, você só deixa o cursor em cima de empresas e clica em MSG Watch. Ao clicar em MSG Watch, você é redirecionado para essa página de overview, que vai ter os últimos negócios, as notícias, um hit map, a League Board, então, os principais assessores jurídicos, financeiros, e relatórios também, tá? Então, é só uma página que vocês visualizam tudo. Se vocês quiserem ver só as notícias, que aí incluem os rumores, eu sugiro vocês clicarem aqui em notícias, e aí vocês vão ser redirecionados para essa página de notícias e aqui vocês podem fazer filtros, por exemplo, eu quero ver só em CM, abertura de IPO, então, vocês clicam aqui. Eu quero só ver M&A, fusões, arquisições, vocês clicam aqui, vão ver só notícias de M&A. Só empresas à venda, só empresas com foco em aquisição, então, esses são filtros, tá? E esses filtros também podem ser somados aqui a outros filtros, como, por exemplo, palavras-chave, você quer ver uma empresa específica, você digita o nome dela aqui, e eles vão mostrar notícias. Um período específico é possível selecionar aqui, bem como o setor, tá? Então, a mesma coisa que vocês quiserem de um setor específico. Aqui é a parte de notícias, então, inclui rumores e deals concretizados. Se a gente selecionar aqui bases de M&A, aqui são os deals concretizados, oficiais. Então, aqui a gente também consegue fazer os filtros de setores, M&A, ICM, moeda, país, região, tá? A gente pode também, aqui em empresa, selecionar. A gente está olhando aqui Brasil, mas aí eu quero Brasil e a China. A China como algo, como comprador, como vendedor. Eu quero entrada de private equity, de venture capital. Então, são todos filtros, tá? Cross border, doméstico. São filtros para vocês obterem com a nossa database de deals, tá? Então, aqui vocês conseguem selecionar também quais colunas que vocês querem que mostrem, tá? Então, aqui embaixo está a nossa database. Ele está filtrado por Brasil, porque eu tinha colocado o Brasil ali como um filtro na ferramenta anterior, então ele está fazendo todos que tenham uma participação do Brasil, tá? E aí a gente tem quase 12 mil, 12 mil deals, transações. Vocês deixarem sim filtros por país, são mais de 150 mil, tá? Aqui ele está mostrando 12 colunas, tá? Mas tem muito mais colunas aqui que a gente pode fazer. Então, por exemplo, aqui é bacana vocês puçarem e mostrar colunas dentro de parâmetros e vocês colocarem, ah, eu quero múltiplos dessa transação, então eu quero o valor da empresa pelo EBITDA. Então, aqui, ao selecionar isso e clicar em buscar, ele vai apresentar esses filtros e essas colunas também que eu selecionei, tá? Então, aqui, estão as informações do deal, eu vou clicar nesse deal da Cirela para a gente ter mais informações dele. Então, clica no número do deal aqui e ele vai redirecionar você a tela só do deal, só desse deal especificamente, tá? E aqui você tem o tipo de negócio, empresa-alvo, participação envolvida, comprador, os múltiplos da transação aqui. Então, é bem completo mesmo, tá? E aqui, qualquer comentário que seja lançado nesse tempo da transação, alguma novidade, qualquer coisa do tipo, entra aqui em comentários, tá? A gente tem a fonte, então, se você clicar aqui, você é redirecionado para a fonte deste deal, então, onde foi publicada essa transação. Então, é muito completo a partir de transações também, tá? Só para vocês verem a fonte. E voltando aqui para a tela, onde tem todos os deals, é possível exportar também para a Excel, tá bom? Essa é a parte de deals. Aqui a gente tem nossa league board, que são os top assessores financeiro e jurídico. Aqui mostra os financeiros, os jurídicos, e aqui por valor de transações e por número de negócios, tá? Então, a gente tem aqui esses assessores e os mesmos filtros que a gente tinha ali, também é possível colocar aqui, tá? Para obter essa listagem. A gente mostra aqui nos últimos 12 meses, mas também é possível editar o período. Relatórios. Aqui a gente tem relatórios trimestiais que a gente publica sobre essa parte de M&A e de fusões e aquisições. Então, aqui você tem acesso aos relatórios, tá? E aí, uma coisa muito importante é que tudo que eu vou mostrar na plataforma, vocês têm acesso, não tem custo nenhum, vocês podem baixar à vontade, tá? Usem mesmo os relatórios, é só clicar que ele já faz o download. Bom, da parte de empresas é basicamente isso. Eu, sempre que vocês estão vendo o perfil de uma empresa, olhar a parte de relatórios, usar a ferramenta do classificador rápido para fazer aqueles rankings de empresa, saber em determinado país, em determinado setor, quais são as principais empresas, então isso ajuda muito. E a parte de deals aqui no deal watch, que a gente tem tanto notícias quanto a nossa database, a network board. Então, recapitulando, foi isso de empresa. E agora eu vou passar para a parte setorial. Então, clicando aqui sobre setores, de cara que eu já tenho as mesmas indústrias que eu expliquei. M14 e Nite, então a classificação norte-americana, que é o DEPARA, né? Que seria a correspondência do KINAI, da nossa brasileira. Uma coisa que é bacana eu mostrar para vocês, se vocês tiverem dúvida, eu vou entrar no perfil de uma empresa só para mostrar se vocês têm dúvida de qual que é o DEPARA, é desse KINAI para o Nite. Então, aqui a gente está olhando a Vale e tem aqui a classificação dela no KINAI, tá? Se vocês quiserem ver a classificação dela no Nite, é só clicar aqui, ó, mudar para KINAI, mudar para Nite. E aí você tem aqui as classificações correspondentes, tá? Que vão ajudar vocês nessa parte setorial. Então, aqui a gente tem as indústrias M e também os setores KINAI, que são mais granulares. Então, se vocês querem ver algo mais granular, vocês podem tanto buscar aqui na árvore ou, tá, para M, ou digitar aqui na barrinha de pesquisa. Então, vamos supor que eu queira ver energia. Eu começo a digitar e ele já me dá aqui algumas sugestões de resultados, tá? Selecionei energia. Clicando no que você selecionou, você é automaticamente redirecionado para essa tela. Também é um overview. Também tem todas as abinhas aqui do que tiver aqui embaixo, tá? Então, vou mostrar um pouquinho. Aqui a gente tem as estatísticas. Eu vou me aprofundar mais na aba. Algumas sugestões de relatório. Então, Brasil Electric Power, Setorial Consumo e Varejo. E aqui a gente tem a ponte, olha, LCA. Esse daqui é do EMS. Boletim semanal, Curva de Energia Elétrica da Semana. Então, PALC, Brasil Sector Report Energy 2020. Então, aqui uma série de indicações de relatório. Os últimos negócios de fusões e aquisições e as principais empresas, tá? Começando por estatísticas, que eu vou mostrar aqui. As estatísticas, elas têm que ser mais granulares. Então, ele vai me pedir para colocar uma classificação mais granulária. Eu vou colocar aqui geração de energia elétrica como um exemplo, tá? Então, eu fico em geração de energia elétrica. E aí, ele me traz estatísticas de capacidade, de preço, de geração, enfim. Todas essas estatísticas aqui. E se você for abrindo, ele vai dividindo de acordo com o setor que você está. Então, aqui é por tipo de energia, agricultura é por produto, enfim. Depende do que você está analisando. E aqui, todas essas estatísticas que a gente está olhando são da FIT Solutions, tá? Se vocês quiserem ver as estatísticas da Oxford, é só clicar aqui em Oxford. E aí, ele vai dar os indicadores da Oxford, do SEI, da EnerData e assim por diante, tá? É possível escutar sempre que é isso. E a parte de estatísticas é isso. A parte de empresas, se eu clicar, vai ter aquele ranking que dá, é a mesma coisa que eu entrar no PixSpeed, no classificador rápido, na ferramenta de ranking que eu mostrei, e selecionar ali o setor de geração de energia elétrica. E aqui, a parte de relatórios. Então, eu vou selecionar aqui relatórios, que é uma parte muito rica, que auxilia muito os estudantes e até professores, tá? Aqui, ele já vai te sugerir alguns relatórios. Então, energia renovável, wind, então, eólica, turbina eólica. Aqui, abaixo, você vai ter uma série de relatórios, tá? Então, relacionados ao segmento, tá? O nuclear. Aqui, vocês conseguem fazer alguns filtros. Então, por exemplo, eu quero ver só regional, relatório regional. Aqui, se vocês perceberem, a gente está olhando só Brasil, tá? Se vocês quiserem incluir outros países, sempre vai ter esse indicadorzinho aqui que vocês podem incluir outros países. Então, aqui, vocês podem ter só relatórios regionais, só relatórios globais. Vocês podem buscar por palavras-chave. Por exemplo, se eu quiser só relatórios de energia eólica, eu posso digitar aqui wind, e ele vai me cadernar uma pesquisa mais focada, tá vendo? Todas essas ficam a palavra, todos esses resultados têm a palavra wind. Se, aqui a gente tem 156 resultados, mas, por exemplo, são muitos resultados, você quer algo mais focado? Aqui, a gente está olhando por mais novo. Vocês podem ordenar por relevância. Então, quando você ordena por relevância, vem só relatórios focados inteiramente nisso, de primeira, né? E depois, de abaixo, vai vir os relatórios menos focados. Só que aí, podem ser relatórios um pouquinho mais antigos, tá? Então, aqui, global wind power. E aí, é um jeito de vocês buscarem relatórios de uma maneira bem bacana, usando aqui o buscador de palavras-chave, ok? As notícias do setor. Então, para olhar as notícias, só clicando nessa linha também. Também dá para buscar por palavra-chave, tá? Então, aqui a gente tem as notícias. Ao clicar, você é redirecionado para a fonte. E os negócios de fusões e aquisições. Então, isso seria explorar um setor, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo vocês fazerem dentro do setor, é olhar aqui, publicações setoriais e escolha do editor. Por quê? O Evis é uma base que consolida mais de 2 mil fontes, tá? Então, a gente tem Oxford, tem The Economist, tem Mordor. E aqui é sugestão de fontes boas, tá? Então, aqui a gente já sugere pontos que a gente gosta muito, que a gente tem um retorno muito positivo do cliente. Então, vindo aqui em setores, publicações setoriais e escolha do editor, tá? Então, aqui vão ter algumas das nossas melhores fontes, como Oxford, Mordor. Eu vou abrir um pouquinho para vocês para mostrar. Fit. A Fit, a gente tem um retorno muito positivo dos relatórios dela. E aqui eles também mostram a língua do relatório. Então, a gente tem tendências. Por exemplo, vocês têm dificuldade com o inglês, tá? Esses relatórios aqui são em inglês, The Economist. Eu preciso que o relatório esteja em português. Então, aqui embaixo a gente tem alguns relatórios em português, tá? Então, tendências, pago em inglês, português, LCA. Então, um outro jeito de vocês buscarem relatórios de um determinado segmento, se você já tem uma fonte de preferência, é pelas fontes, tá? Então, eu selecionei as fontes ali na recomendação, mas você poderia também digitar a fonte aqui. Então, a LCA. Aqui aparece relatórios setoriais como uma publicação, tá? Também é um jeito de ir direto na fonte. Esse buscador, eu vou falar dele no fim, ele serve como um Google. Vocês podem procurar de tudo. Então, aqui entra aí na fonte LCA, que é no relatório de consumo e varejo. Então, a clicar já é feito o download e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, determinantes do consumo, indicadores, perspectivas, desempenho. Então, ele faz uma série de gráficos de análise, tá? Então, relatórios da LCA são em português, isso é muito bom para quem não fala inglês. A MORDER, ela é uma fonte que faz relatórios muito específicos, muito granulares, tá? Então, por exemplo, se vocês querem, dentro da MORDER, filtrar por um setor, tá? Então, eu vou filtrar, deixa eu filtrar por M, que é mais abrangente, por energia. Então, ao colocar energia, ele vai trazer aqui só os relatórios relacionados ao tema. Então, assim, são muito específicos, como vocês podem perceber, tá? Não é relatório de energia elétrica somente. Não, é uma coisa bem específica, então, transgressores bem específicos, reatores. Então, são coisas muito específicas e são relatórios que a gente tem um retorno também muito bom. Então, aquele já traz aqui um índice, tá? Mas você pode baixar o relatório completo, para também dar uma olhadinha. A MORDER costumam ser relatórios bem densos, de muitas páginas, realmente. Então, eu vou abrir aqui para vocês. 192 páginas, tá? Então, aqui é o índice, com os conteúdos. E outra ponte que a gente recomenda muito é a FIT. A FIT, os temas dos relatórios da FIT são mais genéricos, então, é a agricultura, não é tão específico quanto a MORDER, tá? Eu vou colocar aqui a agricultura. E aqui a Agribusiness Report, tá? Vou procurar por esse símbolo aqui do PDF, porque aqui são extratos, né, sobre o segmento. Mas vocês quiserem um relatório inteiro, aqui em PDF, 6 de fevereiro. E o relatório da FIT, ele sempre segue esse formato. Ele sempre vai ter um forecast, aqui é até 2024. E ele sempre vai ter uma análise SWOT, então vai identificar as oportunidades do setor, as fraquezas do setor. Por ser agricultura, ele está separado aqui por produção, né? Soja, açúcar. Aqui a gente tem também um overview regional, por ser agricultura, a gente tem análise de preço de commodity. Então, o cenário competitivo sempre vai ter nos relatórios. E aqui para vocês, então, verem, é um relatório de 83 páginas. E a FIT, ela é muito boa em relatórios, até infraestrutura, energia. Se vocês precisarem de um relatório que cite os projetos, o status dos projetos. Então, belo monte em construção, previsão para os relatórios da FIT. Eles trazem essas informações e é muito bacana, tá? Então, da parte setorial, é basicamente isso que eu recomendo. entrar ali em setores, dá para clicar aqui e aí vocês vão selecionando um setor. Vocês vão ter as estatísticas, os relatórios, dá para fazer a busca por palavra-chave. Então, aqui nessa tela vocês já vão ter notícias, vão ter tudo desse setor para auxiliar vocês. Ok? Da parte setorial, seria isso. E eu vou passar agora para dados macroeconômicos e para a parte de Paris. Então, clicando aqui em Paris, a gente selecionou Brasil, né? Eu vou clicar aqui em estatísticas e projeções macroeconômicas. Então, aqui eles já mostram para a gente em gráfico os principais indicadores, tá? Se vocês querem buscar um indicador, vocês podem também digitar aqui, ele vai achar. Então, percebendo que a gente está no filtro principais indicadores. Se a gente quiser mais indicadores ou todos, a gente clica aqui. E aí você pode fazer um filtro por tipo de indicador, por frequência, por unidade, pelo país. Ou vocês podem ir utilizando essa árvore e ir procurando o indicador, por exemplo, inflação. Então, aqui vocês podem ir abrindo através da árvore e utilizando dessa maneira ou digitando o nome do indicador aqui. Então, ao clicar aqui, vocês adicionam ele ao gráfico, tá? E ele também vai aparecer na tabela aqui. Se vocês querem ver a fonte de onde a gente tirou essas informações, é só clicar aqui em visualizar detalhes. Então, aqui vai estar a FMI, enfim, qual foi a fonte. E vocês conseguem também exportar, tá? Para Excel. Aqui vocês podem pegar todos os dados históricos, tá? Então, aqui a gente consegue ver um período bem grande. A gente consegue customizar isso aqui também, tá? Dependendo, claro, da informação estar disponível. Ou vocês podem ver realmente só os dados recentes, tá? Então, aqui a gente pega os últimos cinco anos. Aqui a gente também tem as projeções, tá? Então, deixa eu ver só o indicador que eu vou pegar. Então, aqui selecionei o indicador e a gente tem a projeção aqui 2024. Isso, é claro, varia de acordo com o indicador que você está selecionando e com as fontes, tá? Então, aqui se a gente clicar em visualizar detalhes, a gente também tem as fontes para a projeção. Então, da mesma maneira que vocês podem buscar as projeções no buscador, vocês podem aplicar os filtros de unidade, de frequência ou utilizar aqui a árvore para selecionar os dados, os indicadores que vocês querem as projeções. E trabalhar com eles em gráficos, portanto, a gente também tem diversos relatórios com dados macroeconômicos e análises macroeconômicas. Então, dentro de país, a gente também tem a escolha do editor, tá? De fontes macro. Então, a gente sempre faz essa recomendação de fontes, tá? Vocês podem ver que estão outras fontes. Então, ali antes a gente tinha Morder, Deconomy, Beat, e aqui a gente tem Take, Focus, 4E. Então, muda um pouco as fontes, tá? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o da Focus e também o da 4E. Então, eu entrei nessas fontes e aqui tem os relatórios. Na 4E, relatório de maio de 2020. Então, cliquei aqui, já fez o download, tá? Então, aqui a gente tem algumas, alguns indicadores, uma grave análise, na verdade, do que vai ser o relatório. Aqui o cenário político, então o PIB, tá? O PIB regional. Então, é bem bacana esse relatório, mercado de trabalho, inflação. Traz uma série aqui de aspectos e gráficos e as análises, tá? Então, ajuda muito quando você tem que fazer uma análise. O da Focus é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer gráficos, análises, são duas fontes muito bem conceituadas, tá? Então, aqui a gente tem os dados macroeconômicos e a análise do lado, tá? Desse dos aspectos. Então, eu também recomendo usar na parte de País. E, para País, seria esse o campinho aqui, tá? Estatísticas e projeções. No mesmo campo, a gente já tem os dados históricos e as projeções selecionando ali por abinas, como eu mostrei. Agora, eu vou falar um pouquinho do buscador, pra terminar, tá? Essa ferramenta de busca. Então, essa ferramenta vai ajudar vocês em tudo. Vocês podem digitar o nome de uma empresa, como eu mostrei. Vocês podem digitar um segmento, digitar um tema de relatório. Então, tudo. E ele vai ajudar vocês. Por exemplo, eu vou procurar um drone. Eu digito drone e eu dou um enter. E ele vai trazer aqui pra mim. Empresas, tá? Então, company profile, empresas. Vai trazer notícias, vai trazer relatórios. E aqui em cima eu tenho as abinhas, tá? Então, aqui eu tô olhando todos. Vamos supor que eu quero só notícias relacionadas a drone. Então, aqui ele traz notícias relacionadas a drone. Se eu quiser ver só relatórios. Então, eu clico aqui em relatório. E aí, ele traz drone. Ele também pode trazer sinônimos, tá? A gente tem essa ferramenta, ela pega sinônimos. Então, ela não vai procurar só a palavra drone. Ela procura o plural, procura alguns sinônimos. É sempre bom colocar a palavra em português e em inglês. Eu vou mostrar no outro segmento, tá? Então, aqui drone. E a mesma coisa, vocês podem ir ajustando a sua pesquisa. Aqui, por drone, a gente tem 417 resultados do último ano, tá? Se eu quiser ver todos os arquivos, vão ser mais. Vocês podem ir ajustando. Por exemplo, lá tem muitos resultados. Eu quero só drone no título e resumo. Porque assim, eu pego uma coisa mais focada, uma publicação material mais focada. Então, você muda aqui para título e resumo. E aí, a gente já foi para 10 resultados. Então, vocês podem fazer uma série de filtros para isso ficar mais focado. Vocês podem filtrar, por exemplo, aqui mais filtros por ponte. Eu quero só de uma determinada fonte. Ou eu quero só um tópico. Então, eu quero só relatórios setoriais. Eu não quero entrar em empresa. Aqui tem bastante filtros que vocês podem usar, tá? Eu vou fazer uma outra busca de uma palavra que não seja igual, né? Português e inglês. Então, por exemplo, se vocês vão buscar como energia. Eu sugiro vocês buscarem energia e aí colocar o sinônimo em inglês. Para colocar esse sinônimo, vocês usam a palavra ori, tá? Funciona como uma vírgula. É um bom. Então, você pode usar a palavra energia ou usar power, que é do inglês. Ou usar energia. E aí, você pode ir colocando ori, digitando uma série de sinônimos que você queira, tá? Então, eu vou deixar energy, power or energy. E aí, quando você faz essa busca em inglês, português, você tem mais resultados. Então, aqui a gente teve só em notícias 54 mil. São muitos. Então, é aquilo da gente pôr título e resumo. 17 mil. Ainda são muitas notícias. Então, a gente pode pôr dos últimos 30 dias. E assim, vocês vão brincando com a ferramenta, tá? Então, aqui eles trouxeram publicações de notícias. Valor econômico. Aqui estão as fontes. Se vocês quiserem ter relatórios, aí vocês clicam aqui e eles vão dar sugestões de relatórios. Então, 7 de maio, da fonte tendência. Da aqui da FALC, 20 de maio. Eu tô olhando por relevância, tá? E ainda assim, tá realmente bem atual, porque eu deixei aqui um filtro dos últimos 30 dias. Então, só nos últimos 30 dias, olha quantos relatórios a gente teve aí só do setor de energia, tá? Então, esse buscador, ele funciona para essas palavras-chave. Eu aconselho sempre a ir usando o VOR, o VOR e colocando os sinônimos. Basicamente é isso. Vocês podem procurar tudo, como eu disse aqui. Empresas deliciais do segmento. Ele vai trazer as fontes, ou seja, as publicações. Ele vai trazer até deals de M&A e S&M aqui, se tiverem, tá? Então, você buscando pelo buscador, usando o VOR, né? Para buscar os sinônimos, a palavra em inglês, português. Você aqui vai ter uma página que você pode acessar tudo. As notícias, os relatórios, as empresas, as transações. Então, eu recomendo bastante utilizar esse buscador. Eu sou o Account Manager da FGV. Então, qualquer pergunta, os bibliotecários têm meu contato, têm meu WhatsApp. e vocês podem mandar, também podem mandar aqui, através do ícone de suporte. Vai pedir o e-mail de vocês e aqui tem os comentários. Então, vocês podem mandar perguntas, pedir ajuda para achar relatório. Mas é um prazer atender vocês, que a gente está à disposição. E os bibliotecários também podem ajudar, passar meu contato. O que vocês tiverem de dúvidas. A gente tem muito material, coisa bem específica. E, assim, busquem bastante, busquem bastante na ferramenta. Tem muito material. Se não acharem, peçam nossa ajuda aqui, tá? Eu agora vou verificar se houve alguma pergunta e responder. Eu acho que não teve nenhuma pergunta. Pelo menos não passaram. Oi, Vã. Tudo bem? Só uma pergunta, né? Que alguns alunos fizeram. E aí é bom que já saiba, já sepa para todos. Esse treinamento, né? Está sendo gravado. Então, alguns que perderam o começo ou que querem rever o treinamento, eles vão ao pessoal da biblioteca. Eles já me responderam que eles vão colocar no site deles, né? Que é sistema.bibliotecas-rj-fgv-br-tutoriais. Deixa eu ver aqui se eu mando para você. Que, assim, eu já... Eu vou mandar para todos aqui. Espera um pouquinho só. E aí, assim, todos têm acesso a esse site. Que o vídeo, né? Com a gravação... Deixa eu colocar aqui na parte do chat. Ah, bacana, Jô. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Sistemas.bibliotecas. Tá. Você consegue ver esse link, né? Eu mandei para todos. Então, é esse link. Sistema.bibliotecas. Então, o vídeo vai estar disponível lá. Mesmo que sejam de outras unidades, é só acessar ali. Que aí vai estar disponível. Combinado, pessoal. E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Dúvidas pontuais ou individuais, ajudar nas pesquisas. Eu estou aí à disposição. O vídeo vai estar gravado, mas me coloco à disposição para estar na qualquer dúvida, tá? Qualquer questionamento e até ajudar vocês nas pesquisas no dia a dia de vocês para construir um trabalho com bastante base, tá? Bastante informação. O ideal do EMS é que, como eu mostrei, ele reúne diversas fontes. Então, vocês conseguem criar uma visão bem interseal. Usando o The Economist, usando o Euromonitor, tendências. E aí, fazendo a sua visão ali, colocando o seu entendimento, né? Monique, desculpa. Entraram algumas perguntas aqui. Eles querem saber, né? Tem uma pergunta aqui. Como acessa a ferramenta? Isso é através do... O meu acesso, ele é um pouquinho diferente do de vocês. Porque vocês têm que estar logados na ferramenta de vocês. Eu acredito que os bibliotecários podem ajudar vocês. Eu até tinha um site, mas agora eu teria que procurar nos meus e-mails. Vocês vão entrar no site da biblioteca da FGV. E aí vai ter uma parte base de dados. É uma linha base de dados. E vão ter algumas ferramentas. Dentre elas, o EMS, tá? Mas eu acredito que o Sandro, o Július, a biblioteca em si, pode ajudar vocês com esse acesso, tá? Porque é um site interno da FGV que dá esse suporte. Então, lá dentro vai ter o EMS e vocês clicam na base e aí o logo. Mas como é um portal específico da FGV, eu sugiro falar com os bibliotecários, tá? Para eles passarem certinho o screen screen, tela a tela. Isso, nós vamos passar também essas perguntas de acesso também, junto com o e-mail de vocês, porque a gente tem aqui o contato de vocês, de todo mundo que está fazendo a pergunta. Nós vamos passar isso para o pessoal da biblioteca, assim, né? Caso fique alguma dúvida, eles conseguem respondê-los diretamente. Aonde vai, qual que é o link para que vocês acessem a base, tudo bem? Aí tem mais uma pergunta aqui. Se alunos da FGV pagam? Não, não pagam. É FGV, por isso até que vocês têm esse acesso através da biblioteca da FGV, tá? Porque é um contato da FGV e aí eles contrataram a gente para todos os alunos terem acesso. Então, vocês individualmente não pagam nada. Nosso contato é com a FGV. Tudo que tiver na plataforma, vocês podem fazer da Mood, assim, ou te dar todo o conteúdo, porque só a FGV tem o pacote máximo ali, já é o global, tá? Então, já são todos os países que nossa plataforma dispõe. Não tem nenhuma restrição. Mas se tivesse um dia a FGV remover algum país, algo do tipo, isso nem vai aparecer para vocês. Então, tudo que vocês estão vendo na plataforma, podem clicar, podem fazer download, não tem limite e não paga nada a mais, tá? Tem mais uma pergunta aqui, agora essa é sobre a EAMS. Há como exportar dados de anos anteriores a 2015? Balanços terceiros de 20 anos atrás, por exemplo. Sim. Então, eu vou clicar aqui numa empresa, eu vou mostrar para vocês. A minha tela aqui está compartilhando, certo? Deixa eu pegar outra empresa, sobre a JBS. Então, entrei aqui, usei o buscador, selecionei a empresa que eu queria. Então, dentro da empresa, se eu clicar aqui na abinha, balanços, tá? Vou clicar aqui, ele redirecionou para balanços. Aqui, se eu selecionar esse botãozinho aqui, mais períodos, que ele me mostra os cinco últimos, aqui eu vou ter balanço de 20 anos atrás, tá? Então, 2007, tá? Então, aqui a gente tem os balanços de muitos anos atrás, que seria o ideal vocês utilizarem através dessa ferramenta. Se tiver algum balanço de algum ano muito, muito, muito para trás, que vocês não conseguiram achar aqui na ferramenta, a gente está vendo 2007, então são 13 anos atrás, tá? Vocês podem solicitar aqui no fonezinho ou pedir para mim. A gente vai ver se realmente a empresa divulgava, que eles eram os achados, tem esse balanço, e aí a gente disponibiliza. Pode ser que ele também esteja nos documentos financeiros, mas se você quiser ele de uma maneira exportável, aí eu sugiro abrir aí o tiquetezinho para a gente, tá? Pode ser que ele esteja aqui também. More Financial Document. Mas se você precisar dele de uma maneira exportável, aí seria ali, More Periods, se não achar que chamar a gente. Ok, mais alguma pergunta lá? Deixa eu ver aqui se tem... Ah, tem mais uma pergunta, sim. É possível buscar valores consolidados por setor de anos pretéritos, como no exemplo mostrado agora, acho que foi agora há pouco. Ah, talvez eles querem a estatística do setor, pelo que eu entendi, é isso, né? Mais antiga, provavelmente. Bom, eu entendi que é a estatística do setor, né? O dado consolidado do setor. Então, aqui vocês podem entrar em setores, aí seleciona o setor que você quer, considerando aquilo que eu falei, M14 ou UNICE, tá? E aí vocês podem entrar em estatísticas ou vocês podem também usar o benchmark que eu vou mostrar para vocês. Então, vou selecionar aqui estatísticas, tá? Então, aqui vocês vão ter, tá vendo, as estatísticas, dados históricos de anos passados, tá? Eu não sei se é exatamente isso que vocês queriam saber. Se não for, por favor, faça outra pergunta. E aqui em benchmark, a gente também consegue ver alguns dados. Então, eu cliquei aqui em benchmark, a gente tem aqui alguns indicadores que a gente consegue ver de anos também passados, tá? Se vocês quiserem, isso não é de uma conta como o FIT, como o Oxford, que eu tinha mostrado em estatísticas, tá? Isso é uma coisa customizável. A gente selecionou algumas empresas aqui. Então, assim, no ano de 2018, tinham 423 empresas na nossa base com essa classificação, agricultura, silvicultura, catipesta. Então, esse é um dado nosso, uma média nossa, tá? Que a gente criou em vendas, em ativos, em lucros. E se vocês quiserem ver quais são as empresas que estão configuradas nesses anos, é só vocês clicarem aqui nesse número. E aí vocês vão ver os dados por empresa, tá? Então, aqui o Bung, Cozã, Paramuru, e aqui estão as empresas que a gente considerou e os indicadores. Mas se vocês selecionarem os principais indicadores, também são dados de anos anteriores, tá? Sobre alguns indicadores. Então, aqui também é setorial. Isso. O Marcos que fez a pergunta, ele fala isso mesmo, que é isso mesmo que ele queria saber. Ele colocou assim, porém, de anos anteriores a 2017. Último ano, disponível no relatório mostrado. Olha, eu não sei se é só esse setor ou se realmente ele só está trazendo aqui os cinco anos. Eu posso verificar se em outros setores a gente consegue ver. Você pode anotar, você tem o e-mail do Marcos, Vânia? Tem, eu tenho todos os dados. Isso. Porque aí eu posso... Aí respondo separadamente. Porque, assim, em estatísticas eu sei que depende muito da fonte, tá? Então, se a fonte disponibiliza de anos anteriores, a gente pode tentar trazer. Se não, não vai ter como. Agora, esse benchmark é a gente que faz essa ferramenta. Então, talvez tenha alguma flexibilização e eu posso ver se eu consigo isso, tá? Aí eu respondo para o Marcos. Se a gente consegue mudar aqui o período. Bom, eu acho que é só essa pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui que é em relação ao acesso. Tem uma pergunta aqui que é em relação ao acesso, né? Se precisa entrar, fazer login naquele site, se precisa ter o login da FGV. Essas questões de acesso nós vamos direcionar para o pessoal da biblioteca. Como eu informei, a gente já tem todos os dados. Vocês podem ficar tranquilos que os e-mails estão aqui. Então, a gente tem os e-mails, tem quem fez a pergunta, qual foi a pergunta feita. Então, todas essas questões de acesso, o Gabriel, que é da biblioteca, o Gabriel Leal, ele vai enviar para todo mundo como que faz o acesso, o link também. A gente já passou aqui, mas ele vai enviar o link, vai enviar como que faz o acesso, onde está a base, se precisa de login ou não, se tem uma senha. E assim, vocês, essa questão de acesso, aí ele vai responder para vocês, tá? Mas tem que ir tranquilos que está tudo anotado aqui, inclusive o nome, e-mail de todo mundo que perguntou. E aí essa questão, a Monize também vai verificar com relação a mais dados. Que é importante ter um histórico maior aqui, mas pode deixar que a gente está com tudo anotado, tá bom? Perfeito. E aí, peçam o meu contato, se tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, tem meu WhatsApp, os bibliotecários podem disponibilizar isso para vocês. E aí é uma maneira muito fácil, o meu celular, vocês podem ligar e eu tirar as dúvidas mais rapidamente, quando for um assunto mais urgente, que não deve esperar o ticket, não tem problema nenhum. Então, acredito que é isso, eu agradeço muito a participação de todo mundo, espero que ajude vocês, e a gente vai falando aí, espero ajudá-los com as pesquisas, com as dúvidas. Muito obrigada, obrigada também à biblioteca oportunidade, viu? Muito obrigada, pessoal. Obrigada.